em o preço que pagamos o que começa como um assalto desastroso a uma loja de penhores se transforma em uma fuga desesperada e cheia de tensão três criminosos em pânico sequestra uma jovem encontra refúgio em uma cabana isolada mas a calma aparentemente do local esconde um horror inimaginável algo antigo sombrio e muito mais mortal do que a polícia os aguarda à medida que a noite avança a sobrevivência deles dependerá não só da coragem mas também de encarar os segredos macabros que habitam a cabana com tempo total de uma hora e 26 minutos de duração foi avaliado com 4,9 no imdb indicado para maiores de 16 anos o preço que pagamos está disponível na look considerando o trailer informações apresentadas vale a pena assistir e se já assistiu conte para nós o que achou não perca tempo deu like inscreva-se e explore nosso núcleo informativo sobre filmes e séries até o próximo vídeo